Aqui no Minecraft Irmandade, todo mundo tem uma habilidade secreta, que com ela você pode adicionar o dono de algo no Minecraft. E hoje, antes de quebrar essa regra, para ter uma das coisas mais poderosas do servidor e me tornar finalmente o player mais forte. Mas se quiser saber o que é isso, se inscreve e vê o vídeo até o final. Quantas vezes na vida você foi baixar algum jogo, vídeo ou aquele meme pânico e seu celular estava travando? É comigo várias. Sem falar das vezes que os jogos só estão travando, que no meu caso, era sempre. Eu disse era porque não é mais, porque agora eu baixei o nox arquivos, nada mais nada menos que o melhor aplicativo para acelerar o seu celular. Já na tela inicial do aplicativo, temos o aceleração de celular. Vamos testar aqui, só que ele quer acelerar agora e ele vai verificar e pronto, fácil assim. Olha só como o minezinho está rodando liso. Agora vamos limpar os lixos que tem no meu celular para poder baixar vários mapas de Minecraft. Basta clicar em limpar, ele carrega rapidinho e pronto, fácil e prático novamente. Uma função que eu recomendo muito, principalmente para quem joga, é a de resfriador de CPU. Com ela, seu celular vai ficar mais gelado e assim tudo vai funcionar bem melhor. E friozinho é bom, né? Só clicar em resfriar agora, ele vai verificar a temperatura e pronto, já está feito. Como sempre, de forma rápida e fácil. Aliás, eu nem preciso falar, né? Baixem agora o Nox Arquivos, com o primeiro link na descrição e avaliem ele com 5 estrelas. Porque esse é o melhor aplicativo do mundo todo. Me avisaram que está pegando fogo uma das minhas construções de irmandade. Então vamos entrar aqui já para ver o que está acontecendo. Issa com o Boa tarde LG, como é que você está, mano? Qual é a parte da gente era aliado? Ué, mas eu só estou dando uma olhada na tua casa. O que é que aconteceu? Não, não. Eu recebi uma denúncia que minha construção estava pegando fogo e eu volto com Spix Não, eu tava aqui dentro porque a porta tava aberta e eu saí entrando, entendeu? Vai ter que fazer melhor, né, pô. Tá, LG, eu preciso de uma bigorna, mano. Eu ia usar rapidinho só pra reparar as minhas varas de pesca, que elas tão quase quebrando, mano. É sério? E por que você não me manda mensagem? Por que você... Ah, eu esqueci. LG, olha só, mano. Alguém entrou na minha casa e usou minha bigorna até ela quebrar, velho. Se eu fosse você, eu abri o olho, mano. Então, desde que tudo tá acontecendo, né, eu não sei nem em quem eu posso confiar, né? Querendo ou não, cartagem procurado, construção pegando fogo, pessoas me roubando. Eu achei várias bancadas de encantamento ilegal. Eu não roubei, eu não roubei, eu não roubei. Eu ia ver se tu tinha bigorna, eu ia te mandar mensagem, perguntando se eu podia usar. Quer saber, pô? Eu vou te passar o bando, sabe por quê? Porque eu sei que você ia usar e depois você ia ver pra pagar. Porque eu já fiz isso com a sua farm de XP. Então, tamo no zero a zero. Que larabiano, mas e aí? Que larabiano, o que é? Mema índole, vai, ó. Pera aí, eu nem sei onde tá. Você tem bigorna sobrando aí? Porque se você não tiver, se você me der permissão, eu vou lá e faço eu mesmo. Tudo tem um preço, tudo tem um preço. Mano, agora que eu vou pensar, você fez a farm de ferro justamente pra abastecer o seu estoque de bigorna? Cara, na real, era com outra ideia, mas faz sentido, né? Agora, agora eu quero ir lá pegar ferro pra isso. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu juro no fundo do coração. Eu nunca pensei nessa possibilidade, pô. Eu achei que você tinha feito por isso. Na hora de negocia, bigorna primeiro, depois você vai. Ah, tá, tá. O que você quer? Você quer ter a bigorna em si, uma pra você? Isso, isso, aham. Uma netherite, barra, não fragmento. Lg, oi, mano, você tá subindo o preço. Você não sabe mais quanto é que tá bom, tá bom, tá bom. Vou fazer o mesmo preço que eu fiz pra última pessoa que comprar uma bigorna. Tá bom? Daí Dima. Daí Dima, ô, meu Deus, vem cá, vem cá. Comparando com o preço que eu compro pra usar, tá quase de graça, que eu aqui sabe que o preço é bem abusivo, né? Tá, ó, vem cá, chega mais. Um, um, ó, fecha a porta aí pro rock não fugir, mano. Relaxa, de rock eu entendo. E aí, amigo, suave? É, vejamos, eu acho que eu não tenho. Não, eu tenho. Tem? Aqui, ó. Você não quer três de trito ancestral, não? De brinde? Não, 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 não. Os três. Faz o seguinte, ó, me dá esses dez Dimas e três de trito que eu te faço uma oferta que você vai amar. Faz a oferta pro meu. Ó, 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 oferta pânico. Eu deixo você pegar o ferro lá na farm pra você poder fazer a bigorna. E já que nós é mó truta, mano, pra mim a gente é truta. A gente é camarada, amigo e irmandade, né? Eu vou deixar você fazer bigorna. Enquanto eu sou a pessoa que obtém isso aqui, é o dono. Isso aqui você tem totalmente liberdade pra fazer bigorna à vontade. Porém, só você pode usar. E se outra pessoa usar a sua bigorna, você tem que atrás da pessoa. Ah, tá, tá, pode ser, pode ser. Você tá tipo adotando um fio, entendeu? Você tem que fazer um fio e os três de tritos, né? É isso? Deixa eu ver, mas, mas, mas é muito, muito larápio. Vai, mas eu acho que vale a pena. Eu sou negociador nato, né? Já arrumou um chifre de cabra? Não, ainda não queria um desses, mas vai atrás. É muito legal o barulho. Eu não me canso disso, cara. Não, eu posso fazer bigorna. É isso, né? Pode fazer. Pega a ferro lá se precisar. Agora eu vou cuidar daquele incêndio. Mas então, esse negócio aqui de ter tudo pegado fogo. Existe dois mundos, o mundo que pegou fogo mesmo e o mundo que alguém tacou fogo. Eu acredito que pegou fogo mesmo, porque eu esperava pensar, olhar aqui. Na real, eu fui meio babão, né? Por causa que o negócio que é tudo de lava, eu coloquei madeira. Então, meio que eu pedi para isso acontecer, né? Mas fazer o que acontece? Eu tenho outro plano para decorar esse local aqui, mas eu vou deixar para outro momento. Na real, mas ela tem toque suave, né? Eu tenho um bloco substituto para colocar aqui. O único problema é que eu não sei se ele vai funcionar. Então, em outro momento eu tento. Por agora, vamos para casa que a gente tem coisas para resolver. Na real, o assunto que eu tenho para resolver é um pouco menos complexo do que parece. Eu estou cheio de traia aqui no meu inventário. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Olha, tudo de jogar tudo aqui assim, pronto. Nossa, eu tenho bastante naderite, né? Enfim, eu quero falar com o Tuguinho, por causa que desde tudo que está rolando aqui, aparentemente fora a PUC dá para confiar 80%, o Tuguinho é o meu maior aliado. Então, eu preciso ver com ele se ele sabe alguma coisa sobre esse incêndio. Eu vou chamar ele. Na real, ele tem um chifre de cabra? Tem, né? Ah, mas ele não está aqui no jogo. Espera, eu vou ligar para ele. Calma aí, eu vou pedir para ele entrar aqui. Olha, ele entrou ali, olha aqui. Calma aí, eu estou bebendo uma água aqui. Calma aí, não ouvi, vai ter que tocar o chifre de cabra para ouvir. Estou, estou, não estou te ouvindo. Eu perdi o meu, mano. Eu perdi o meu, velho, foi mal. Eu tenho esse chifre aqui, olha. Eu vou arrumar só para conversar. Tchau, 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 repete, 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 repete. Aqui, 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 olha. Turum, turum, turum. Meu Deus. Mano, Tugas, te chamei aqui por causa de um motivo. Minha farm pegou fogo. E como é que isso aconteceu, mano? Então, tem duas possibilidades, amigo dragão. Ou foi aquela lava ou foi uma pessoa. Aí eu queria saber sua opinião sobre para não sentir que eu estou muito paranoico, entendeu? Cara, foi a lava. Você tem certeza que foi lava? Foi, não tenho, não tenho. Aqui, pensa comigo, pensa comigo. Ó, roubam o meu telhado, roubam o meu gato, roubam minhas bancadas da minha habilidade. Espalham cartazes de procurado sobre mim. Então vamos deixar claro que assim, a minha paranoia tem motivo, né? Você está paranoico, meu irmão LG. Eu sinto muito te informar, mas foi a lava, mano. Foi burrice sua ali, velho. Ah, não. Olha o que importa. Mas e aí? Mudando isso aí que você tem de bom para nós. Ah, de bom, mano? Mano, é verdade. Eu tenho que te falar, velho. Agora, você pode usar villager. Fazendeiro, velho. Todo mundo do servidor pode usar. Graças a uma burrice de uma pessoa. Pera, como assim? Que papo é esse aí, cara? É, parte disso é culpa minha. Mas, bom, você lembra que eu disse que eu ia me vingar do House, né? Do pessoal que me roubou. Sim, lembro. Então, eu fui lá, me vinguei, peguei o livro do House e aí eu entreguei para o Phantom. Eu acho que eu não devia ter feito isso, porque eu falei para ele se livrar daquilo. Em vez dele guardar, ele tacou fogo no livro, mano. E eu disse para ele se livrar, para ele esconder em algum lugar, não tacar fogo. O Phantom queimou a habilidade do House? Sim, e agora todo mundo está podendo usar, porque está permitido para geral agora. Bom, bom, onde eu consigo villager? Não sei, cara, é contigo, mano. Eu não sei o que fazer, eu sei que o livro dele era de fazendeiro. Então, agora, mano, você pode mexer com qualquer villager que dê comida, essas coisas, mano, que não vai acontecer nada com você. Ó, assim, eu tenho uma ideia. Eu tenho os villagers ali, olha, que eu tenho para mim a farmácia de ferro que eu rasgo mais de noite escolar. Mas, para comida seria uma boa, até porque eu só tenho oito cenouras douradas e eu acho que o House não é mais meu aliado. Eu, então, eu não sei, aconteceu muita coisa esses últimos dias. Eu briguei, tu aparentemente está para brigar com os outros, o que a gente faz, velho? Então, ó, eu estou pensando no seguinte. Eu estou pensando seriamente em começar a treinar villagers e formar uma área segura, uma área segura. É uma boa ideia, mano. Ó, peraí, me tira uma dúvida, eu tenho acesso tranquilo ao The End, né? Cara, você me ajudou muito, eu acho que é a única pessoa que é amigo meu de verdade aqui do servidor. Então, cara, se tu quiser, está liberado para você entrar. Eu tenho uma ideia. Peraí, na real, sua asa está cinza, né? Eu até hoje não coloquei a textura, peraí. Ah, agora sim estou vendo. Gostou, mano? Mais ou menos, como que a asa está toda furada e tu voa, né? Não, mas tranquilo. Mano, o que é isso aqui? Não sei quanto tempo eu estou sem dormir. Acho que acho que é tu, porque eu sempre estou dormindo. Ah, eu não, peraí. Vamos entrar aqui, entra aí. Impressão meu, seu gato está fazendo barulho, mano. É que gato não gosta de fantô, né? É sério? Olha aqui, olha aqui, tem um aqui tentando atacar meu gato aqui, ó. Caraca, isso é novidade para mim, mano. Você está ligado que quando você é dono de um gato, você dorme perto dele e te dá um presente, né? Dorme aí perto do Mequetrefe, quero ver se ele vai te dar um presente. Ah, ele não deita, só se for eu. Ah, só porque eu queria um presente, que raiva. Tá, bom, eu vou atrás desse negócio de villager, então parece uma ideia boa. Você sabe algum local legal para arrumar então? Peraí, eu acho que eu sei um. Tem um lugar azul com o nome de Pet. Eu não sei se você já viu. Eu não fui eu. 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 Mas tá bom então. Até depois. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu queria ver era se tinha um... É, não mudaram. Ainda está escrito Pet ali na trollagem que eu fiz. Mas quem será que é o dono do negócio? Porque se até agora tá largado assim, será que tem dono mesmo? Olha, tem até duas gramas ali que a irmã passou. É, acho que tá largado mesmo, né? Ué, ó, tem um villager aqui. Cenoura por esmeralda, esmeralda por pão. Agricultor. Tá tampado aqui. Será que alguém quer transformar ele zumbi para tentar transformar ele em villager de uma esmeralda depois? Parece que é isso, né? Para ele estar aqui assim, né? E ó, defenderam toda essa área aqui, né? Tá, tem um baú aqui, se ele não roube. E o baú é um baú armadilha que tem embaixo de uma terra. O resto tudo aqui é cascai. Mano, isso aqui é uma armadilha. Isso aqui definitivamente é uma armadilha. Eu vou abrir, vai. Quer saber? Eu quero ver o que vai dar. Peraí, vou comer uma massa aqui para não morrer. E tá. Ah! Não! Mas não funcionou. Tá, não morri. Calma, calma. Tudo certo. Calma, calma. Calma, calma. Corre daqui, corre daqui, corre daqui. Pronto, 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 pronto. Todo mundo vai achar que eu fui para o outro lado. Ninguém vai saber que eu fui aqui. Mano, era uma armadilha mesmo para tentar matar, mas... Mano, não deu muito tempo em mim que estava de armadura, não. Então, o que eles queriam pegar com essa armadilha? Tem alguém por aqui? Vamos sair, vamos sair. Eu queria explorar aquela outra casa lá do house, mas... Acho que não sei nem se é uma hora boa para isso agora. Ouvi um barulho. Vou parar de minerar. Calma. Aqui, tem uma saída. Corre, 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 corre. Vai embora, vai embora, vai embora, não tem problema. Mas não, 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 não. Eu fiz por mal. Eu achei que eu queria arrumar alguma coisa. Mas eu estava curioso. Meu Deus do céu. Um vex matou o Phantom. Tá bom. Se passou, eu acho que algumas horas, como vocês sabem, eu tomei o dodói das colunas. Minhas costas tudo assim, né? Eu tinha ido no médico, né? Nesse tempo, o pessoal que estava aqui sumiu. Deixaram o cenário aqui mais disfarçado. Não sei se tem armadilha ainda. E apareceu um Wither Storm. Legal, a minha dúvida é, eu ainda consigo fazer o que por aqui? Olha, tem um catalisador de Warden. Eu não sei se o Warden pode nascer daqui ou não, mas dá para pular para lá, eu acho. Ah, é, deu para pular. Ué, por que eu ganhei uma conquista de um lugar silencioso? Bom, vou entrar aqui mesmo assim, porque eu quero saber o que está acontecendo. Olha, os villagers daqui tudo sumiu. Mano, se todos os villagers daqui sumiu e está cheio das coisas Wither, aqui parecia uma armadilha. Eu acho que eu estou aonde eu não devia. É capaz de acontecer alguma coisa aqui e me culparem por eu estar aqui. Sendo que eu não tenho nada a ver. Vamos embora, vamos embora. Na real, o problema é que eu queria villager, né? Será que lá no pet tem villagers? Como eu havia falado, parte do meu objetivo se consiste em eu conseguir alguns aldeões para eu poder fazer as minhas coisas, né? Mas não sei se vai ter aqui. Aqui era uma farm, não era? Está desligada. Mano, alguma coisa está acontecendo nesse servidor e eu não sei o que é. Ontem tinha aldeão, alegria, festa, tudo mais. E agora está tudo vazio, sem nada. A questão é que assim eu não vou conseguir aldeão. O Tuguinho não tem aldeão. O Apo não tem e são os únicos aliados. O House eu acho que não é mais meu aliado. Acho que a única coisa que sobra é eu tentar fazer os villagers da minha farm de ferro se reproduzirem para ter mais. Só que eu acho que tem alguém que está atacando todos os villagers, porque senão não ia ter sumido todos aqueles, né? Tipo, sei lá o que está rolando. Eu não sei, mas coisa boa não é. Bom, vamos ver se meus villagers continuam lá pelo menos. Separei três camas e pães. Vamos pegar aqueles 40 barcos que tem aqui na frente. Até se com o Creeper. Então tá, né? E vamos tentar ir lá na nossa farm de ferro. Ver se a gente consegue fazer algum daqueles villagers duplicar. Eu tenho um grande plano para eles. Porém, eu preciso que para início de tudo esse plano dê certo. Desde a hora que rolou aquele incêndio, a farm de ferro parou de pegar porque os golem está nascendo aqui em cima. Mas como eu olhei aqui e já tem muito ferro, isso agora não é um problema. Ó, eu desligo o seu redstone para o zumbi ficar aqui embaixo. E agora ele não vai assustar mais os villagers. Então por agora eu vou modificar um pouquinho a farm para ter mais camas, mas não necessariamente mais espaço, né? Vou dropar alguns pães. E se tudo der certo pelo fato de ter as camas, as bancadas de trabalho. E o golem aqui vai nascer mais villagers. Olha, eles estão trabalhando ali. Agora é com eles. Bom, vamos esperar e ver se alguma coisa acontece, né? Ó, gente, eu nem vi, mas já nasceu um. Já tem um aqui. Olha o villager olhando para ele. Olha, 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 olha. Bom, tá de noite, né? Deixa eu colocar uma cama aqui para mim. Eu vou dormir também. Ah, não vou conseguir para ter zumbi, né? Não, pera, eu vou dar jeito de dormir. Aí vamos ver se vem mais um. Se vem mais um, daí já leva os dois ou leva só esse por enquanto. Bom, eu vou ver isso depois. Deixa eu ver se aqui eu já consigo dormir. Meu Deus do céu, o maizinho entrou. Tomara que ele não venha para cá ver isso. A mini villager ali, que bonitinho. Mano, querendo ou não, eu acho que isso aqui é uma coisa boa se fazer até, porque como sumiu todos os villagers, talvez alguém esteja tentando extinguir todos os villagers da irmandade. Estou fazendo isso, eu vou ter um villager a salvo. Vou buscar uma vara de pesca para poder tirar ele daqui em segurança. Pronto, cadê o mini villager? Está ali, eu tenho que conseguir pegar o mini villager. Peguei, boa. Eu acho que isso aqui é o suficiente já, vamos ver. Não, eu acho que a única solução vai se tirar ele com o barco mesmo. Então eu acho que o mais prático agora é esperar ficar de noite, porque quando ficar de noite, todos eles vão para a cama. E a cama do mini villager é essa aqui. Estava acompanhando o pôr do sol aqui, né? Então eu mandei umas mensagens para o Amazing para ele não dormir, que ele está aqui jogando, né? E olha só, tem mais um. Vou ter que até pegar um pouco das madeiras que tem aqui para fazer mais um barco. Ah, vou ter que tirar esse vidro aqui, eu acho. Eu acho que assim vai funcionar. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai. Não, eu ainda não quero me respeitar. Calma aí, calma aí, tinha uma ideia. Não, pera, e se eu fizer assim? Olha, eu coloco o barco aqui e levo ele para cá. Foi, um, foi. Calma aí, vou deixar bem aqui só para ele não correr perigo de clicar lá embaixo. Aí, foi o outro. Boa. Agora eu preciso mandar uma técnica absoluta de tampar aqui. Faltou dois vidros. Ah, está aqui. Técnica absoluta feita. Opa, faltou uma técnica absoluta ali. Pronto, agora para a segurança deles, a gente vai dormir e vai levá-los para casa de manhã. Porque de manhã não tem monstros, eu espero. Ó, vou dormir, pronto. Agora, para garantir que não vai ter nenhum monstro marítimo, eu vou dar uma olhada. É, deu uma olhada, pronto. Tem uns peixes ali, mas acho que ele é bom, né? Vou levar aqui o primeiro. Boa, bora. Devia dar de levar dois barcos ao mesmo tempo, né? Isso é mais prático. Mas fazer o que, né? Já é um bom começo. Pronto, primeira casinha está pronta. Eu tenho outro barco? Não. Não conseguiu explodir. Agora a gente vai lá e pega o outro villager. Tendo esses dois villagers em mãos, a gente já vai ter grande parte do nosso plano concluído. E vale lembrar que é ilegal ter aldeões. Quer dizer, era, né? Boa, bora. Tá, por enquanto, acho que o melhor a se fazer é dar a profissão para eles aqui e esconder eles aqui dentro. O problema é que eu tenho que esperar ficar de noite de novo, né? Boa, tá de noite, quebra aqui. Villager, aqui tem cama. Villager, pra cá. Pra lá, villager. Não! Pra lá, pra lá, villager. Aqui tem uma cama, villager. Isso, vai pra lá. Agora você sai do meu villager. Ó, boa, ele veio a profissão. Boa, boa. Por enquanto, tampa eles assim. Agora com isso, a gente quebrou a primeira regra desse servidor. Nós temos algo da habilidade de outra pessoa. Existe um mundo que alguém ainda tem o livro de villager. Pode ser, eita, cresceu na minha frente. Pode ter sido uma, 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 um golpe da parte dos meninos. E o Tugui pode ser enganado. Mas eu não ligo. Agora a gente tem aldeões e a gente pode finalmente começar a trabalhar para se tornar os players mais fortes desse servidor de Minecraft. E aí